Agora, agora, Minuto Health Saúde. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Cuidando de você e da sua família. Olá, Daniela Souza falando sobre dengue aqui mais uma vez para o Guardiol Health. O Ministério da Saúde do Brasil registrou mais de 2 milhões de casos de dengue até o momento em 2024. Conforme dados atualizados no dia 22 de março, 682 casos resultaram em morte, com outros 1.042 óbitos ainda em investigação. A taxa de incidência da doença atingiu 990,3 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. O Distrito Federal lidera o número de casos prováveis, com 161.299, resultando em um coeficiente de incidência de 5.725,8. Conforme publicação da Agência Brasil, a unidade de federação com maior número de casos prováveis é São Paulo, 379.222. O coeficiente registrado no Estado, segundo o levantamento, é de 853,7 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.